Meu nome é Ananias. Tá bom, seu Ananias, mas o que eu quero é tocar na banda. Ah, meu Deus, mas eu já falei uma porção de vez pra senhora que o seu padre só aceita pra tocar na banda mulher que for pura, mulher sem pecado. Mas eu sou pura. Gostoso, eu estou notando que dia a dia a nossa banda está diminuindo. O que é que está acontecendo, hein? Ué, ninguém mais quer tocar na banda, seu padre. Como? A nossa banda, a nossa lira, a nossa corporação musical sempre foi o nosso orgulho. Todas as mulheres daqui, desta vila e de outras vilas gostariam de tocar nessa banda. Eu sei, mas é só se o senhor fizer uma campanha de purificação porque a pureza está dura. Ainda tem muita gente boa por aí. Tem, tem gente boa, mas boa que nem seu vigário quer. Não tem porque ele quer boa demais. Ai, que quer que eu fale mesmo? Rasgado, português, claro mesmo. Se o senhor não mudar o regime vai acabar a banda mesmo. Onde é que eu vou buscar tanta véia virgem? Tá, eu vou pensar, eu vou pensar. Não, é pra pensar mesmo. Seu padre, ah, seu padre, como tá boa essa banda. E vai ficar muito melhor. Ah, seu padre, eu sou apaixonada por música. Aliás, toda a minha família. Eu tenho um irmão que é louco por trombone. E meu pai, seu padre, meu pai é roxo por baixo. É, eu conheço bem a família, grandes músicos. Ah, seu padre, eu ainda não hei de morrer sem entrar nessa banda. O que é que o senhor acha, hein, seu padre? Depois conversamos. Seu gostoso! Seu gostoso! Seu gostoso! Você está gritando gostoso no meio da rua. Uai, não é seu nome? Meu nome é Ananias. Tá bom, seu Ananias. Mas o que eu quero é tocar na banda. Ah, meu Deus. Mas eu já falei uma porção de vez pra senhora que o seu padre só aceita pra tocar na banda mulher que for pura, mulher sem pecado. Mas eu sou pura. Esse negócio é lá com o padre. Você vai lá, conversa com ele, conta seus pecados, confessa. Mas eu não tenho pecado. Mas faz de conta que tenho. Vai lá, confessa, conta os pecados. Se ele achar que a senhora pode tocar na banda, a senhora toca. Se achar que não pode, não toca. O negócio não é comigo. Eu já tô cansada de ir lá pro padre e falar pra ele que eu sou uma mulher pura, que eu não tenho pecado. Esse negócio de pura não é pura, isso não é comigo. Eu acho até besteira o vigário estar com esse negócio de velha pura, porque essa banda vai acabar. Onde é que vai arrumar tanta velha pura desse jeito? Vai humilhar a senhora falar com o padre, né, viu? Até logo. Até logo. Mostra pra cima, meu pai. Isto é um assalto. Estou a fim de uma grana. Se não me der, pode rezar uma missa pra sua alma. Meu filho, essa é a casa de Deus? Correta, é. Eu também sou filho de Deus. Portanto, o que é do meu pai é meu. Vamos, dinheiro. Não faça isso, meu filho. Meu Deus. Ai, 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 ai. No esquerdo, tá tudo no apoio. Mas é um milagre? É um milagre. Milagre! 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 Santo Antônio salvou o dinheiro da igreja! Milagre! 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 Ah, o padre, meu Deus do céu. Ele vai aqui, ficou louco. Mas só pode ser milagre isso, meu Deus do jeito. O que acontece, rapaz? Milagre, moçoso, milagre. Santo Antônio desceu do altar e salvou o dinheiro da igreja. Ah, vai conversar, fiado, pra lá. Ou o senhor bebeu, ou tá ruim da cabeça? Tá maluco! Um ladrão queria roubar o que é dos pobres. Santo Antônio pegou a caixa de esmolas e saiu correndo. É um milagre! Ah, seu padre. Vai ver que era outro ladrão disfarçado de santo. Porque eles fazem assim mesmo. Um fica pra fora, o outro fica pra dentro. Será? Oh! Eu não pensei nisso. Vamos lá. Eu tô desarmado, hein? Vem comigo. Você vai ver como eu tinha razão. Olha lá. Olha o santo lá, seu padre. O que que é isso? Ah, eu tô falando. O senhor não tava com a cabeça boa. É de manhã Vou trabalhar O senhor não tava com a cabeça boa. 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 Legenda Adriana Zanotto